Oi gente, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Lau de Ceia. Aqui do canal Lau Terapia Produz Casais. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago pra vocês a economia doméstica. Isso mesmo, uma receita inteira que me rendeu mais de 40 pedaços de sabão. Em peso, mais de 10 quilos de sabão. É muita economia doméstica. Pra você fazer pra sua casa, pra você vender, pra você lucrar com essa receita. Vocês querem aprender o passo a passo certinho? Então vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, hoje a receita é com 1 quilo de soda, tá gente? Esse sabão é com 1 quilo de soda. Aqui no meu balde, como vocês estão vendo, não tem nada. Tô puxando o zoom, gente, porque eu tô gripada ainda, tá? Mas já tô quase boa, já tô quase entrando na minha ação de novo. Aí aqui eu vou, meu esposo vai dissolver aqui pra mim, 1 quilo de soda. Como é que ele vai dissolver assim 1 quilo de soda? Vai colocar 2 litros de água, tá? Nesse balde. 2 litros de água. Pode chegar perto, Lívia. 2 litros de água no balde. E agora a gente vai colocar 1 quilo de soda, gente. Presta atenção. Muito cuidado, tá? Eu tenho gastura de mandar as pessoas fazerem as coisas pra mim. Espera aí. Ó, 1 quilo de soda. A porcentagem é R$ 96,99 em escamas, tá? A marca pode ser qualquer uma. E aí vocês vêm e colocam bem pertinho aqui da água, tá? Pra não soltar muito cheiro, ó. Eu tô longe, tá gente? Se não se preocupa não. Pronto. Dá uma mexidinha e sai de perto, tá? E a gente vai já começar a receita. Não precisa esperar esfriar essa soda, não. Ok? Gente, aqui tá a soda, né? Já dissolvida, ó. Também dissolvidazinha. Aqui tá a minha peneira, né? Onde eu peneiro. Eu sempre peneiro as coisas nela, sabe gente? De sabão. E aqui é uma touca. Aquelas toucas descartáveis. Isso é uma dica aqui de uma escrita, né? Eu gostei da dica e vou usar ela hoje. Aí agora eu vou aqui coar, né? O nosso óleo. Quantos litros de óleo? Nossa, 7 litros de óleo, tá gente? Aqui na vasilha eu tenho 3, depois eu tenho outra com uma garrafa com 2 e outra com 2. Vocês vão ver todo dia certinho, tá? Pronto, gente. 7 litros de óleo. Olha só. Foi super aprovada a touca descartável, né? A gente usa a touca pra dissolver a soda. Então, ó, não descarta ela. Vocês pegam a... Pra fazer também o sabão, né? A gente usa. Aí agora já não joga mais fora. Deixa pra coar. Olha só. Sai toda a sujeirinha certinho, bonitinho. Antigamente eu coava só com a palha de aço. Isso aqui ainda é melhor do que a palha de aço. Ó. Maravilha, né? Agora bora lá mexer o nosso sabão, né? Até aqui a gente tem só a soda, né? Deixa eu fazer um zoom aqui. Isso. Aqui temos a soda e o óleo. Vamos mexer aqui um pouquinho. Quem quiser bater na batedeira, usar uma bacia e quiser bater na batedeira, num mix, numa furadeira, pode ser, tá, gente? Pode bater. Aproveitando que o esposo tá aqui me ajudando, vou economizar energia e ele vai bater esse sabão todinho na mão hoje. É, gente. Eu tô me vingando dele. Você foi aprender a deixar eu sozinha. Muita gente tá perguntando lá, mas você diz, o seu esposo vem da outra cidade, da cidade que ele mora. Gente, ele mora em outra cidade porque ele tem o serviço dele em outra cidade. Vocês entenderam? Não é que a gente é casal moderno e um mora pra um lado e o outro mora pro outro, não. A gente mora, pra vocês terem ideia, gente, a gente tem 35 anos de casar, tá? Só pra deixar bem claro isso aqui. Ele mora em outra cidade porque ele tem uma macenaria em outra cidade. Então, fica difícil pra ele tá sempre lá e cá. Eu morava lá. Muita gente que me segue há mais tempo sabe que eu morava nessa outra cidade com ele. Só que aí eu vim pra cá e ele diz que vinha com a oficina dele pra cá. Mas agora ele quer encerrar a carreira dele, né? De macineiro. E tá terminando o serviço lá. Só que toda vez que ele tá terminando, ele pega outro, pega outro. Aí sempre tá ficando pra lá. Mas agora ele tá vindo de vez pra cá, se Deus quiser. Então, bora aqui dar continuidade à nossa receita, né? Bora mexer aqui esse sabão até o sabão não ficar. Viu? Vamos bater aqui. Quanto tempo, Lau? Depende, gente. Às vezes demora 30 minutos, às vezes 40 minutos, tá? Às vezes leva uma hora. Batendo assim na mão é mais demorado, né? Então, não tenho ideia quanto tempo vou mexer esse sabão aqui não, né? Eu mexer, né? Que é... Gente, olha só. Ele bateu por dois minutinhos, mas já tá bem grosso. Aí agora, ele tava perguntando pra mim, mas se continuar, vai virar sabão? Vai, gente. Gente, o sabão tradicional é esse aqui mesmo, ó. Se vocês quiserem parar por aqui, ok. Vocês podem parar tranquilo. Agora, eu particularmente gosto de estar potencializando nossa receita, né? Então, o que é que você vai fazer, ó, pra potencializar mais ainda essa receita? A gente vai colocar nessa receita aqui, gente. Cinco colheres de sopa bem cheia de sal, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, gente, aqui eu vou colocar pra potencializar mais ele. Eu já tô mais perto um pouquinho, tá, gente? Eu não tô perto. Ele tá fazendo sabão, eu tô bem longe no zoom. Agora que eu tirei mais do zoom um pouquinho. Mas assim mesmo, tô tão perto assim, não. Aí, aqui a gente vai colocar cinco colheres de sopa de sal, tá? Ó, três colheres de sopa de bicarbonato. O sal, gente, ele ajuda a dar firmeza no sabão, ok? E ele também entra como conservante. Pra quem não sabe, o sol é ótimo conservante, tá? Ele dá, ele fixa as cores das roupas, que é maravilhoso, tá? Pra fixar a cor de roupa. E dá brilho nas panelas. O bicarbonato é um ótimo desengordurante em pó, gente. Ele é muito bom. Ele é bactericida. O bicarbonato é uma maravilha, tá? E agora eu vou colocar 500 ml. Se você não tiver o caseiro, pode ser o de supermercado também, tá? O meu é caseiro. De detergente, tá? Vocês podem usar tanto o de supermercado, pode usar o caseiro como o de supermercado. Mais 500. Essa receita, gente, é uma receita de 1 kg de soda. Então, tudo aqui eu tô colocando em dobro. Se vocês for... Em dobro não. Aqui eu tô colocando o correto, né? Se vocês for fazer a metade da receita, vocês dividem essa receita no meio, tá? Aí vai dar super certo também. Agora mexe. Vocês estão vendo que o bolo tá bem escuro? Se vocês quiserem colocar uma água sanitária, pode colocar também 100 ml de água sanitária, tá? Antes de colocar esses ingredientes, tá? Vocês vêm com... Na hora que tiver só a soda e o óleo. Aí vocês colocam 100 ml de água sanitária. Aí vocês dão uma boa mexida aí, ó. Vou ficar mexendo aqui, né? Eu vou ficar, que é ele. Vai ficar mexendo aqui um bom pedacinho, tá, gente? E a gente volta já com o ponto dele. E vou dizer a você quanto tempo ele mexeu. Olha, gente. Voltando agora com vocês, ó. 25 minutos, tá? Ele mexeu aqui, ó. Cuidado. Ele mexeu aqui durante 25 minutos na mão até chegar a esse ponto. Levanta um pouquinho aí. Gente, isso aqui é um canto de PVC, tá? Cava de vassoura. Aposentei todos os dias. Olha, o canto de PVC, ele é bem melhor de mexer, tá, gente? Ó, o ponto é esse aqui, ó. Vocês fazem assim. Aí faz assim, ó. Já faz desenho na massa, estão vendo? Então, isso aqui é sinal que nosso sabão já deu super certo, né, gente? Maravilhoso. Agora é só colocar na nossa forma. Olha que beleza. Ficou bonito, né, gente? A cor dele. Ele cada dia que você vai ficar mais branquinho, tá, gente? Vai ficar cada dia que passar ele vai ficar mais branquinho. Se tivesse colocar o cadáver com o Santara ele vai ficar mais branquinho ainda. Mas não tem nada, não. Vou colocar agora ele na forma. Acho que uma forma só dava, né, gente? Mas eu vou ver se eu coloco em duas. Ele rendeu 10 litros de sabão. Essas formas, gente, é de 7 litros, tá? Pronto, rendeu duas formas. Agora eu vou pegar um rastro... Aqueles raspadorzinhos pra ele raspar aqui pra não perder nada, tá? Assim que ele estiver bom, gente, de tirar da forma, a gente vai tirar da forma junto, é pesado, vai fazer o teste da espuma. Vocês vão ver. Com poucos ingredientes, você vai fazer uma maravilha de receita. Muito sabão potente, econômico e muito lucrativo. Tá? Ó, ainda vou rapar aqui pra gente terminar de colocar aqui na forma. Então, vocês ficam aí que eu volto já. Oi, gente, voltando hoje com vocês, né, pra gente tirar nosso sabão da forma. Olha só. Gente, ontem à noite mesmo a gente cortou esse sabão, tá? Ele já tava super duro. E hoje pela manhã não deu, então agora já é de tarde. Espero que vocês não estejam tortos. Deixa eu... Tá bom, né, gente? O importante é ver tirar da forma, né? Olha só. Olha só. Já tá super duro, gente. Bem sequinho mesmo. Agarrou um pouquinho. Mas isso é normal. Olha que lindeza. A gente vai fazer o teste da espuma, não vai pesar ele, tá, pessoal? Tá agarradinha. Tá muito sequinho, né? Vocês imaginam esse sabão daqui com o tílio da forma. Aí é que ele vai de verdade endurecer, viu, gente? Esse cabelo aqui. Ó, já esse aqui não agarrou. Ó. Esse aqui agarrou um pouquinho de um lado, uma ponta. Maravilha, né, gente? Olha só. Tanto de sabão que você não vai fazer com um quilo de sono. É muito sabão. É uma receita inteira, né, gente? É muito sabão mesmo. Olha que lindeza de sabão. Ó. Eiii. Super sequinho. Falei pra vocês que estava super sequinho. Agora vai só clarear mais e mais. Gente, muito bom mesmo. A rentabilidade desse sabão é incrível. Três, seis, nove, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis, Dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e oito, quarenta e dois pedaços de sabão. Imagina aí, gente, quarenta e dois pedaços de sabão bons, tá? Sabão padrão ou passando do padrão, tá? Olha só, quarenta e dois pedaços de sabão. Então, gente, vamos correr e vamos fazer esse teste da espuma, né? E depois a gente vai ter que pesar esse sabão que tem que dar mais de sete quilos, com certeza. Por que tem que dar mais de sete quilos? Pra gente ter rentabilidade e economia doméstica, né? Então, vamos ver se ele agora tem qualidade. Bora lá com essa montanha de sabão, ver se ele tem qualidade. A minha bucha aqui não tem nada. Deixa eu limpar aqui ela. Essa bucha é só pra... Pra sabão mesmo, pra fazer teste. Ó, minha bucha aqui não tem nada, tá, gente? Aí, vamos pegar aquele sabão que agarrou um pouquinho. Muita gente falou do teste que meu marido fez no sabão, né? Gostou do teste do sabão. O teste dele, né? Então, eu vou caprichar igual ele caprichou também, tá? Vou ficar por baixo de jeito nenhum. Eu quero que vocês me elogiem também, né, gente? Olha só. Passar mais não, porque não tem precisão. Olha só. Gente, olha o tanto que esse sabão espuma. Vocês têm noção de tanto que é sabão espuma? Olha que maravilha. Gostou, gente, da receita? Então, faz essa receita, porque é maravilhosa, tá? Não perde a oportunidade, não. Agora, bora lá pra dentro, pra gente pesar ele. Pra ver se ele teve rentabilidade. Bora lá? Gente, eu disse a vocês que ia levar vocês lá pra dentro, mas é melhor trazer a balança aqui pra fora, tá? Pelo menos assim você não anda muito. Tá vendo como eu percebo em vocês? Ó, gente, a minha balança aqui não tem nada, tá zero. Vamos colocar um sabão pra gente ver quanto é pesar esse sabão. Só um sabão, né? Eu disse a vocês que era tamanho padrão. Mais que padrão, porque o padrão é 200 gramas, né? Ó, 240 e 2 gramas. Agora vamos lá pesar ele todinho. E aí, gente, vamos ficar na torcida, né? Pra dar mais de 7 quilos de sabão? Será que vai dar mais de 7 quilos de sabão? E aí, gente, eu acho que vai estar mais de 8, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. Ó, meu filho, acabou com o vídeo. Eu não gosto de mostrar coisa feia pros meus inscritos. Esse aí foi o que quebrou, tá, gente? Perdão. Falha técnica do nosso aprendiz aqui. Ó. A gente tem que mostrar as coisas feias bonitas, né? Mas as feias eu já mostrei quando eu tirei da forma. Não precisa mostrar de novo, não. Ó, mais de 9 quilos. Bora lá. Ó. Será? Será que vai ser o que eu tô pensando? Esse monte de sabão, 1 quilo de soda, você vai fazer 10 quilos e 65 gramas de sabão, gente? Foi rentabilidade. Muita potência, qualidade e rentabilidade. Quer aprender essa receita? Então, já sabe, né, gente? O passo a passo bem certinho aqui no canal. Beijos. Se você não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha e comenta, tá, gente? E se inscreve no canal, lógico, né? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!